Os tempos já são outros. Depois de percorrer o Brasil e o mundo à frente da banda Kaoma, o bailarino, considerado o rei da lambada mirim, ao lado de Roberta, abandona o sucesso ainda na adolescência. Hoje casado, pai de família e evangélico, Chico abandona seu nome artístico e passa a ser conhecido como o Austin Luiz Moraes, seu nome de batismo. Veja só. Chico, com uma carreira internacional, com a força tão grande como a sua, aqui no Brasil, você ganhou dinheiro ao ponto de ter ficado rico? Você ainda tem bens materiais daquela época? Débora, eu posso te dizer que eu ganhei muito dinheiro. A gente tinha um cachê em dólar, eu tive contratos de valores assim, bem altos, mas eu posso dizer pra você também que esse mesmo dinheiro que eu ganhei, eu tive um pai que era viciado em jogo de baralho. Então meu pai ficava praticamente sete dias sentado em locais de jogos, jogando e gastando esse dinheiro. Então, o que foi dado por uma mão escorreu por cinco dedos e foi embora. Eu tive a oportunidade de comprar alguns imóveis, esses imóveis depois eu tive que vender alguns deles pra poder pagar débito de jogo do meu pai na cidade onde a gente morava. Então, as pessoas não conhecem essa história e é importante você perguntar isso, porque a fama e o dinheiro, as pessoas que estão por fora, imagina que você já tem tudo, tudo é perfeito e na verdade não é. Existe o lado obscuro da fama, né? E este foi realmente o lado obscuro da fama, entendeu? Então, ganhei dinheiro, mas esse mesmo dinheiro foi embora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você casou, teve filhos, Maria Eduarda há 10 anos, uma esposa abençoada e como fica tudo isso inserido dentro da sua vida hoje? Eu posso dizer que eu fui muito abençoado, ricamente abençoado, Deus me deu uma família maravilhosa, uma esposa realmente temente a Deus, me deu uma filha linda, a Maria Eduarda, que por sinal tem praticamente a mesma idade de quando a gente começou a dançar, eu tinha 11 anos de idade, ela fez 10 anos agora, dia 29 de março, gosta também muito de dança, de cantar, eu tenho que ficar ali monitorando direitinho porque se a gente der muita corda pode de repente seguir talvez algo que não é aquilo que a gente vive hoje e eu quero que a minha filha tenha uma outra vida, um outro caminho que siga um caminho sólido, um caminho de graça, de paz, que leve amor para o próximo, que leve luz para o próximo, que leve Jesus para o próximo. Eduarda, princesa do Senhor, diz para a tia, qual é a influência que seu pai, a carreira de seu pai tem hoje na sua vida, de você gostar de dança, de música, conta um pouquinho para a gente. Bom, desde criança eu gosto muito de cantar e dançar e eu sempre puxei isso do meu pai porque todos os vídeos que eu vejo do meu pai de dança, de canto, eu gosto de ver também que assim eu puxo um pouquinho, eu danço bastante e chega num show de talentos da minha escola, eu cantei, eu cantei uma música do meu pai no show de talentos da escola. Eu não fui campeã, mas... Você teve algum contato ainda com a Lualva? Sim, eu tive um contato com a Lualva que foi só uma vez na vida que eu sempre conversei com ela pelo telefone, eu gostei muito porque a Lualva ela é muito feliz, ela gosta de ajudar os outros bastante e eu fiquei muito chocada porque aquele homem matou ela, então eu também fico muito triste com isso. Chico, diga para mim, como foi que você recebeu essa notícia dessa tragédia que aconteceu? Você estava em casa, você viu através da mídia, como foi isso? É, então, eu estava na casa da minha sogra em São Mateus, Guriri, estava passando um final de semana lá descansando e de repente chegou uma mensagem no meu WhatsApp de um amigo se eu estava ciente de que a Lualva tinha sido morta. Naquele momento eu não acreditei, achei que fosse uma brincadeira, então eu fui para a internet e fui pesquisar e aí eu tive a infeliz surpresa de que isso se tratava de uma verdade e eu fiquei realmente chocado, eu fiquei muito triste porque a Lualva, como eu disse, era uma mãe para mim, uma pessoa que eu tinha uma admiração muito forte. Eu me lembro de um momento que a gente foi fazer uma gravação na casa dela aqui em Viana, ela tinha um sítio aqui em Viana, e aí eu peguei um violão e tinha algumas pessoas ali, até inclusive filha de pastor estava ali, e nós começamos a adorar, cantar um louvor, adorar a Deus, e ela achou lindo aquilo ali, aí começou a fazer contralto na voz, ela conhecia mais ou menos um pouco a canção, então foi algo muito marcante que eu guardo no meu coração, além dos outros momentos que eu vivi com ela. A mensagem que eu deixo para as pessoas é que a palavra do Senhor nos diz em Romanos, capítulo 12, versículo 1, que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Naquele tempo eu não entendia isso, mas hoje eu entendo, então hoje eu quero apresentar o meu corpo, a minha vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E você, dá só uma palhinha dessa voz. Fique ligado no Nalente. Muito bacana, não é essa história? É um talento que passa de pai para filho. E se você conhece algum artista, alguma celebridade que teve fama nacional ou internacional, eu aguardo a sua sugestão de pauta no endereço programanalente.gmail.com. E agora você vai ficar com o momento de reflexão com Débora Brasil. Muito obrigado pela sua audiência de sempre, tenha um ótimo dia e até o nosso próximo encontro. Até lá! Tem momentos na nossa vida que as dificuldades vêm e nós queremos desistir. Mas a semente de mostarda é bem pequena. E se nós tivermos fé como essa semente, nós podemos orar, clamar e Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, nos atender. Porque às vezes é difícil. Eu já passei por momentos difíceis, confesso, pensei em desistir. Mas uma minúscula semente de fé foi suficiente em ti. É no amor de Deus que nós devemos confiar na fé no que Deus pode fazer, na fé em quem Deus é. Porque Ele pode fazer todas as coisas que nós devemos colocar no nosso coração. Então nesse momento, coloque a sua fé em Deus. A sua fé no nome de Jesus. Porque Ele pode fazer todas as coisas. Deus é no nome de Jesus que nós colocamos a nossa fé. E pedimos ao Senhor que faça em nós aquilo que nós necessitamos. Aquilo que nós precisamos. Mas que seja feita a tua vontade e não a nossa, Deus. Em nome de Jesus, abençoa-nos. Abençoa cada pessoa que está ouvindo. A cada pessoa que está assistindo. Nos lugares onde nós estamos chegando. Que o teu Espírito entre e faça toda a diferença, Senhor. Queremos te agradecer em nome de Jesus. Jesus abençoe. Amém. Amém. Amém.